Bom dia, igreja! Telespectadores, bom dia! Podem se sentar, obrigado. Eu já fiz minha própria dança. E adoraria demonstrar agora. Mas, eu danço desde que eu era um telespectador. Mas, agora, aqui estou. Aguardo pelo dia que vocês me permitirem usar um terno. Quando alguns de vocês espirituais me permitirem colocar no terno, quando a gente não brigar por isso, é por isso que eu tenho que me vestir desse jeito. Tudo que eu estou dizendo é deixa eu usar uma gravata. Um dia vocês vão deixar eu usar uma gravata. Essa questão de fé Fé Somente fé agrada a Deus Isso tem me preocupado bastante As pessoas não falam mais com Deus através da fé As pessoas imaginam Que Deus as escuta Isso é imaginação Aprender A como crer Que Deus nos ouve Quando oramos É uma benção muito, muito maior Que curas Libertações Coloque o nome que quiser Mas, muitos de nós hoje Ficam de pé assim para orar Senhor Jesus, Senhor Jesus E você sabe que Ele está te ouvindo E você está ouvindo Ele Quantos de vocês são assim? Isso é Diga ao seu vizinho Aprender A como crer Que Deus nos ouve Quando oramos É uma benção muito maior Do que cura Libertação Do que qualquer coisa que você espera Nunca é apropriado Basear A fé Naquilo que conquistamos Depois de orar Por quê? Porque A oração de fé pode ser repetida mil vezes Jesus Me dê pão Jesus pode dizer Espera 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 Não vou te dar agora Mas espera Espera Essa não é a hora certa Para te dar Não quer dizer que sua oração Não foi respondida Jesus Quero correr Não é a hora certa Para você correr Jesus Orou Pedindo para que o cálice Fosse afastado dele Três vezes Ele fez a mesma oração Três vezes Isso não significa Que a oração dele não foi respondida Afaste de mim esse cálice Três vezes Vamos abrir rapidamente No livro de Mateus 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 26 Vamos ler A partir do versículo 36 Que diz Então Jesus chegou Com eles A um lugar chamado Getsemane Getsemane E disse aos seus discípulos Assentai-vos aqui Enquanto eu vou além Orar Jesus disse isso Jesus disse isso aos seus discípulos E levando consigo Pedro E os dois filhos de Zebedeu Começou A entristecer-se E angustiar-se Muito Então Então lhes disse A minha alma está cheia de tristeza Até a morte Ficai aqui E velai comigo E indo um pouco mais adiante Prostrou-se sobre o seu rosto Orando E dizendo Meu pai Se é possível Passe de mim este cálice Todavia Não seja como eu quero Mas como tu queres E voltando para os seus discípulos Achou-os adormecidos E disse a Pedro Então nem uma hora Pudeste velar comigo? Ele perguntou a Pedro Vigiai e orai Para que não entreis em tentação Na verdade O espírito está pronto Mas a carne é fraca 42 E indo A segunda vez Orou Dizendo Pai meu Se este cálice Não pode passar de mim Sem eu beber Faça-se A tua vontade E voltando Achou-os Outra vez Adormecidos Porque os seus olhos Estavam pesados E deixando-os de novo Foi orar Pela terceira vez Terceira vez Anote isso Foi orar Pela terceira vez Dizendo As mesmas palavras Isso é uma oração de fé Dizendo as mesmas palavras Dizendo as mesmas palavras Isso é uma oração de fé Então retornou aos discípulos Separe um tempo depois para ler Fé Fé a respeito da eternidade Como eu disse Nunca é apropriado Basear sua fé Naquilo que você recebe Depois de orar Basear sua fé Naquilo que você recebe Depois de orar Muitas vezes É decepcionante Muitas vezes É o que? É decepcionante Deus me dê pão E você Baseia sua fé Nisso Seu pão Vai vir E se o pão Não vier Você vai ficar Desapontado Isso funciona Com a vontade de Deus E com as promessas De Deus Todos juntos Qual é a vontade dele? É início Que a fé opera É da vontade dele Te dar pão? Ou de esperar um pouquinho? Ou de não te dar pão? De acordo com a vontade dele Nós oramos De acordo com a promessa dele Nós oramos Jesus orou Pedindo Que o cálice Fosse afastado dele Três vezes Afasta esse cálice De mim E mais uma vez Afasta esse cálice De mim E mais uma vez Afasta esse cálice De mim Três vezes A oração de fé Pode ser repetida Mil vezes É por isso que a Bíblia Nos encoraja Em 1 Tessalonicenses Capítulo 5 Verso 16 A orar Sem o que? Eu disse A orar sem o que? Orar sem cessar Porque nossas tribulações Nossos desafios Nossas situações São instrumentos Que mantêm Nossa união Com Deus Diga ao seu vizinho Meus desafios Minhas situações São instrumentos Que mantêm Minha união Com Deus Meus desafios Ou seja Minhas tribulações São instrumentos Que mantêm Minha unidade Com Deus Que mantêm Meu relacionamento Com Deus Mas hoje em dia É o oposto Que acontece com você É tempo de você Começar a ver O seu desafio Como um amigo Como cristãos Quando nós oramos A Deus Para remover Nossos problemas E quando os problemas Não são removidos Algo equivalente Será provido É por isso que você Está aqui hoje É o equivalente Isso é Quando Deus guia Você se encontra Onde a graça É suficiente Para te proteger Enquanto você Está passando Pelo problema Mesmo que a situação Esteja ali Você está Forte no Senhor Isso traz algo Sobre nosso relacionamento Se não fosse Pela sua situação Você não me conheceria Se não fosse A sua situação Eu não te conheceria Quando eu te conheceria? Num clube? Onde eu te conheceria? Numa festa? Onde? Onde eu te conheceria? Não te conheceria Seja bem-vindo Você pode dizer Obrigado Minha situação? Você vive se preocupando Ah, preocupações Problemas Por causa da sua situação Quando a situação vem É tempo de se fortalecer No Senhor Como cristãos Nós devemos saber Que os nossos valores Devem ser testados Contra fatos E experiências Seu valor Deve ser testado Você diz Qual é o meu valor? O quanto eu valho? Se você não é ninguém Ninguém vai notar Ninguém vai te incomodar As pessoas que ficam falando Ah, Tibi já achou isso Tibi já achou aquilo Esse nome perturba elas Isso tem valor Se eu não fosse ninguém Ninguém ia falar sobre mim Ninguém ia querer me atacar Ninguém ia vir me desafiar As pessoas acreditam Que me desafiar É fazer nome Para elas mesmas Porque eu tenho valor Pelo que eu sou Pessoas querem escrever Artigos nos noticiários Tibi já achou Só para conseguir venda Veja esse canal aqui É o canal cristão É o canal assistido Por todo mundo Isso tem valor Você deve saber Que os seus valores Devem ser testados Contra fatos E experiências Diga ao seu vizinho Meu valor Deve ser testado Contra fatos Experiências Por que isso? Por que aquilo? Por que você não Quer pagar o preço Pelos seus valores? Te perguntarão Se você verdadeiramente Crê neles Os seus valores O que as pessoas falam de você? Que você faz isso Que faz aquilo Que elas te odeiam Te atacam Alguns aqui? Alguns aqui sabem Por que procuram por valor Querem criar esse valor Para si mesmos Você os vê Quando todos estão quietos E não é o momento E é quando você os vê assim Querem que as pessoas os vejam É assim que criam valor Para si mesmos O caso de Pedro Serve Como um bom exemplo Do que estamos falando Presumindo Que Pedro Tivesse pescado Mais cedo Mais cedo Ele teria perdido A redenção Isso mostra Que as horas perdidas No mar O levaram A um novo nível Na vida Sua enfermidade Pode te levar A um novo nível Sua decepção Pode te levar A um novo nível O fracasso Pode te levar A um novo nível O ódio A perseguição A tentação Pode fazer o mesmo E você diz Ah, meus colegas estão indo Eles estão lá Estão ganhando dinheiro E eu não tenho emprego Estou desempregado E você não sabe Que Deus está te preparando Para um novo nível? Por quais coisas Você tem orado E as respostas Parecem demorar Para chegar Talvez Deus quer te preparar Para um novo nível Talvez Deus Esteja te mantendo Ou preservando Para fortalecer O seu desejo A sua determinação Por ele Pergunte Pergunte ao seu vizinho Por quais coisas Você tem orado Você tem orado E as respostas Parecem demorar Para chegar Talvez Deus Talvez Deus Queira te preservar Talvez Deus Queira te levar A um novo nível Talvez Deus Queira fortalecer O seu desejo E determinação E determinação Por ele Se você conhecesse Qualquer pessoa Bem sucedida Hoje Ela te diria Se você conhecesse Algum casal Maravilhoso Eles te diriam Pelo que já passaram Até chegar lá Se você conhecesse A pessoa que você diz Ser seu modelo De vida Hoje Ela te diria O que é preciso Para se tornar Esse modelo Enquanto você Conta as suas bênçãos Todos os dias Separa o tempo Para também contar Os seus fracassos Porque há uma escola Para o fracasso E também para a bênção O que estamos falando Não tem nada a ver Com idade Porque você considera Sua idade para tudo Você faz isso Não tem nada a ver Com a família Você considera Sua família Em tudo o que você faz Não tem nada a ver Com a educação Com ganhos emocionais Porque você considera Tudo isso Ah, eu sou graduado Eu sou professor Já estive nesse lugar Já estive em tal lugar Já viajei O mundo todo Está vendo esse homem aqui? Sou o professor dele Ele é graduado Não tem nada a ver com isso Agindo pela fé Você apenas colherá Em graça Diga ao seu vizinho Agindo pela fé Você apenas colherá Em graça Que te capacitará A fazer O que é impossível Sabe, eu separo meu tempo Para falar com vocês Não Eu realmente quero falar com vocês Eu realmente quero falar com vocês É por isso que você não está aqui Eu fico esperando alguém saltar Dizendo Eu sou pastor Ei Por que você está quieto? Eu estou esperando Para dizer esse homem Sim, sim, sim Por que não me ajuda? Quero te ver saltando Dizendo Ei Você não precisa de mais Para isso Você precisa apenas Do que Deus quer Que eu te dê Você continua abrindo As portas Que Deus não abriu Diga ao seu vizinho Você continua abrindo As portas Que Deus não abriu É por isso que Muitos de vocês Estão assim Você continua A pegar O que Deus não te deu Você continua Abrindo A porta Que Deus não abriu E continua A pegar O que Deus não te deu É por isso que é difícil De ter uma vida longa Com essas coisas A partir do momento Que você precisa Dessas coisas Elas não são mais para você Porque você as pega Quando Deus não te deu Muita fama Muita fama Popularidade Riqueza Conquistada Hoje em dia Se Deus tiver te dado Ele deu a você Para que os filhos Ainda não nascidos Vejam e vivam É por isso que vocês Vem nossa vida Cheia de altos E baixos Hoje Altos e baixos Quando você Deixar de ser forte Não terá mais nada Diga ao seu vizinho Nós continuamos A pegar O que Deus Não nos deu Nós continuamos A abrir a porta O que Deus Não abriu Essas são as bênçãos De muitos E as riquezas De muitos E a fama De muitos A alegria Da bênção E a alegria Da fama É que as pessoas Vejam Quando você Não estiver mais vivo Morra E deixe isso Para trás Porque você Não é Abençoado Apenas Para essa geração Mas para a geração A seguir Se os discípulos Tivessem morrido Com suas Realizações Pessoas como nós Não estariam aqui hoje Eu digo herança A herança que herdamos Dos santos Então Você ainda pode Devolver O que Deus Não te deu E esperar Pelo que Deus Quer te dar Não é tarde demais Diga ao seu vizinho Devolva O que não foi dado A você E espere O que Deus Está para te dar Esse é um desafio Para todos Não é somente Para você Mas para a nação O continente O mundo Em todos os aspectos Da vida Casamento Negócio Carreira Isso Aquilo Se Deus Não te deu E você pegou Não é que você Não seja capaz De pegar Você pode pegar Porque a Bíblia diz Que a bênção Que eu dou Não é a que o mundo Dá Você pode até pegar O que Deus Não te deu Sem problemas O tempo de Deus É melhor Eu quero alguém Sorrindo comigo Eu quero alguém Sorrindo aí Por que você Está sendo tão sincero Por que tão sincero Deixa eu acreditar em você Você é muito sincero Sorria Ou você pegou Algo que Deus Não te deu Sorria 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 Sei que não é real Eu quero tipo Sorriso Assim Deixa eu ouvir vocês O que estão falando aí Vocês disseram Que vão Vão embora Obrigado Agradeço a Deus Agradeço a Deus Que tempo maravilhoso Ter vocês ao meu redor Vocês sabem Que eu amo vocês Como vocês sabem Como sabem O meu amor por vocês Porque eu tenho Perguntas para fazer Como sabem Que eu amo vocês Vocês me amam Vocês vieram à igreja Porque me amam Sim Não se preocupe O tempo vai dizer Diga ao seu vizinho O tempo vai dizer Sabe o que quer dizer O tempo vai dizer Como você pode estar Dentro da igreja E dizer que me odeia Dentro da igreja Você olha para mim E diz Ah, eu te odeio É muito difícil O tempo vai dizer Quando você estiver lá O tempo vai dizer É uma questão de tempo Mesmo a pergunta Que eu estou fazendo Nem é relevante Como posso Estar olhando para você E dizer Você me ama O que eu vou esperar De você Estarei esperando demais Você não me perguntou Se eu te amo Não, me perguntem Eu sei que vocês Sabem que eu amo vocês Façam-me a pergunta Certo Vocês disseram o que? Ah, tá bem Obrigado por me amarem Essa é a resposta Obrigado por me amarem Porque vocês dizem Que me amam É recíproco Se você me ama Eu te amo É isso Isso pode funcionar Ah, meu Deus Obrigado Aleluia Que Deus abençoe Sua palavra Obrigado, Senhor Obrigado por ter Obrigado.